Música Queridos, a paz do Senhor, esse é o seu ADEC TV e você está no quadro Lições Bíblicas. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3, a sutileza da imoralidade sexual. O textual está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 18, e está escrito assim, Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Verdade prática. As escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento constituído por Deus. A leitura bíblica em classe está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 15 a 20, depois na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 26 a 28. Essa lição nós temos alguns objetivos. Primeiro, explicar a revolução sexual na sociedade atual. Segundo, pontuar a pecaminosidade do relacionamento pré-conjugal, extraconjugal e homossexual. E terceiro, apresentar o padrão bíblico para o relacionamento sexual sadio. Comigo está aqui, Presbítero Montevaldo, superintendente da nossa Escola Dominical na ADEC Santa Cruz. Presbítero Montevaldo, prazer em tê-lo novamente conosco. Muito bem-vindo. O prazer sempre é nosso, né? E ouvindo o senhor já fazendo as leituras iniciais, é válido ressaltar que nós vamos falar sobre a questão da prática sexual fora da esfera do casamento constituído por Deus, que é condenado na Bíblia Sagrada. Então, a visão que a gente quer passar pra vocês é como é a questão da sexualidade oriunda de um casamento na esfera constituída por Deus. Porque hoje a gente percebe que existem casamentos que não são da esfera constituída por Deus. Ou seja, não é o casamento planejado por Deus. Nós vamos falar de sexualidade, nós vamos falar de homossexualidade, nós vamos falar de prostituição, nós vamos falar de pornografia, nós vamos falar de condutas sexuais que são abomináveis aos olhos de Deus. Então, a gente precisa ressaltar que nós estamos falando num viés cristão. Qual que é a sexualidade que o cristão precisa perpassar? Porque nós vivemos num mundo plural, como diz Balmer, numa sociedade líquida, onde se relativa tudo, se encaixa em tudo, mas nós vamos trazer aqui uma perspectiva cristã da sexualidade. Muito bom. E lembrando a você que está nos acompanhando, nós estamos no terceiro trimestre de 2022, essa é a terceira lição, e nós estamos falando dos ataques contra a igreja de Cristo, a sutileza de Satanás nesses dias que antecedem a volta do Senhor Jesus. Bom, presidente, de volta nós já demos aí uma introdução, nós vamos falar muita coisa que envolve sexualidade, esse tema ainda é um tabu no meio cristão, tem muita gente que acha que a sexualidade é pecado, mas isso no contexto do casamento é uma bênção, e isso foi, vamos falar assim, criado por Deus. Não tem como a gente fugir disso. Isso não é coisa do diabo, não. Uma outra coisa que a gente precisa desmistificar é que a visão que se tem da sexualidade e do sexo propriamente dito é para a procriação. Isso é um engano e um ensinamento errado em alguns viés cristão. A gente entende que o sexo, como o pastor já disse, com a bênção do casamento, a luz da palavra de Deus, o casamento que é originado por Deus, o casamento cristão, o sexo também é para o prazer, é para o bem-estar do casal. Não é só para a procriação, como muitos mistificaram e ensinaram um grande período da cristandade em meio às pessoas. Não, o sexo é bom, ele é necessário, e eu acho interessante que o sexo fora do casamento é pecado. O sexo extraconjugal no casamento é pecado, mas não praticar sexo no casamento também é pecado. Nós vamos falar muita coisa sobre isso e a lição é muito boa e que a gente precisa entender isso e precisa ficar muito claro para quem está estudando, para quem está acompanhando. E a gente fala disso aqui, o nosso foco aqui não é falar, vamos falar assim, a ênfase não é a vida sexual, a ênfase aqui é a sutileza de Satanás que usa desse artifício para bagunçar a mente das pessoas. Isso aí a gente vai deixar bem claro. Vamos lá. Presidente, fica à vontade aí em corroborar contextos, em versículos, tá? Fique bem à vontade. Introdução. Nessa lição abordaremos questões relacionadas à sexualidade. Destacaremos que a revolução sexual provocou grandes mudanças na forma como a sexualidade era vista e praticada no Ocidente. Práticas antes vistas como pecaminosas e até mesmo criminosas passaram a ser tratadas como naturalidade e normalidade. Por exemplo, o sexo antes do casamento e entre pessoas solteiras que era visto como fornicação passou a ser uma prática cada vez mais aceita e tolerada. Da mesma forma, o adultério que já foi tratado como crime também passou a ser visto como naturalidade, bem como a normalização da homossexualidade. Bom, o que nós estamos falando aqui, professor, se fosse para a gente resumir tudo isso aqui, a nossa lição até traz isso aqui, essa palavra-chave que para nós traz um pensamento central, é imoralidade. Então a gente vê aqui que muita coisa que há pouco tempo atrás era considerada até mesmo como um crime, como uma invasão de privacidade ou um ataque ao pudor, hoje já não é mais. Então, não é para os homens, mas a Bíblia continua tratando isso como pecado. E eu quero ressaltar isso, nós não podemos brincar com isso e nem tentar mudar ou forçar a interpretação da Bíblia. O que era pecado há 5 mil anos atrás, continua sendo pecado. A Bíblia não mudou. A grande questão é a normalização, que virou uma norma, por exemplo, entre os solteiros ter prática sexual, já ficou normal. Não é porque ficou normal ou uma sociedade vive, convive com isso e algumas aceitam isso, que isso deixa de ser pecado. Não é porque a sociedade normalizou algo que é condenável à luz da palavra de Deus, que vai deixar de ser pecado. Mas a sutileza de Satanás, que vai imprimindo isso, isso é muito oriundo da revolução sexual a partir da década de 70, propriamente dito, 1960, com o advento da TV, com o advento da própria grafia a nível de sociedade, das telenovelas, da própria novela no rádio, e as coisas foram aflorando a luz da sociedade, mas isso não quer dizer que vai deixar de ser pecado. Mesmo sendo normalizado e, às vezes, até em leis, atribuído em leis para que isso seja normal, isso não quer dizer que a lei me permite que não seja pecado. Uma coisa que eu quero destacar aqui também, aqui mesmo na introdução, a gente vai entrar no capítulo 1, que é uma lição muito boa, e a gente precisa aproveitar todos os detalhes dela. É quando a gente fala, por exemplo, dessa normalização dessas regras, coisa que já está bem clara e definida na Bíblia, mas eu quero falar como a mente está evoluída. Hoje as coisas estão acontecendo de uma forma muito precoce. e uma coisa que a gente atribui isso aí, que, vamos falar, 30 anos atrás, nós não tínhamos a informação em tempo real como temos agora. Vamos falar do advento da internet, que contribuiu de uma forma... Vamos falar, tem muita coisa positiva que nós não podemos falar que a internet só... Tem gente que fala que a internet é do diabo. Se eu falar isso aqui, eu estou usando o artifício da internet agora, e isso está sendo muito ruim. Eu não posso cuspir no prato que eu estou comendo, mas a internet tem muita coisa boa. Mas, por um outro lado, se a gente não souber usar, tem muita informação perniciosa, maligna, e que vem de muita sutileza para destruir algo que está estabelecido como certo. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Então, eu atribuo também a muita coisa, essa informação generalizada, essa forma precoce que os nossos jovens estão enfrentando. Nós fizemos uma live em relação à pornografia, e nós falávamos muito sobre essa questão, desse bombardeio de conteúdo pornográfico que a pessoa recebe desde que ela entende por um período de consciência, infelizmente, hoje, até nos desenhos das crianças, muito bombardeio erótico, muito bombardeio de estimular algo que a própria Bíblia diz, olha, a gente não pode acelerar o processo que desenvolve normalmente, tanto na menina quanto no menino, a questão dos hormônios, a questão dessa sexualidade, ela é aflorada naturalmente. Mas, com essas tecnologias, e com o bombardeio da mídia, seja da televisão, seja da internet, seja dos meios de comunicação, a gente percebe que até nas músicas, a erotização, ela vai levando as crianças a cada vez mais precoce a querer viver uma vida sexual, que é algo que é bênção para o ser humano, mas que é algo que é bênção quanto à união de duas pessoas, homem e mulher. Eu vou trazer um exemplo muito claro disso aqui antes de entrar aqui nesse capítulo primeiro. Por exemplo, a gente faz uma viagem com a família muito bom, é algo prazeroso, mas eu tenho um limite na minha viagem. Se eu estiver de carro em determinadas estradas aqui no Brasil, eu não posso passar de 100 quilômetros, 120, tem estradas que até 60 quilômetros são a curva. Se eu quebrar esse limite aqui, eu estou botando em risco, eu estou colocando em risco a mim e toda a minha família que está comigo. Assim são as coisas que já estão determinadas e pré-determinadas por Deus. Se eu quebro o limite aqui, eu estou colocando a minha saúde espiritual em risco. Isso é perigoso. Vamos lá. Capítulo 1, Revolução Sexual. Quem já está em casa aí já deu para perceber que a lição é extensa e nós precisamos aproveitar os detalhes aqui. É uma lição muito boa. Ponto 1, um novo paradigma para a sexualidade. O paradigma judaico-cristão moldou a cultura ocidental durante séculos. Dentro desse modelo cultural, os valores morais prevalecentes eram aqueles extraídos da Bíblia ou inferidos a partir dela. Nesse aspecto, a sexualidade humana era vista como algo sagrado e que, portanto, deveria ser exercida dentro dos parâmetros estabelecidos por esse modelo. Dessa forma, as relações sexuais deveriam ser heterossexuais, monogâmicas, não sendo consideradas normais ou aceitas nenhuma outra forma de expressão sexual. É claro que isso é um texto bíblico que a gente está usando e nós baseamos na Bíblia. Havia, portanto, uma visão conservadora sobre a forma como a sexualidade deveria se expressar. Bom, até pouco tempo atrás e hoje nós somos duramente criticados por esse modelo judaico-cristão. Alguém pode pensar assim, de onde surgiu isso? Esse modelo judaico-cristão. Nós estamos falando de uma cultura oriental na nossa sociedade ocidental. É uma cultura muito forte. É uma cultura que nós devemos sempre ressaltar que isso vem da palavra de Deus, isso vem da Bíblia. A Bíblia foi dada aos judeus. Jesus veio para os judeus. Mas isso acabou chegando até nós. Eu estou falando de uma forma geral, de uma via geral. Agora, esse paradigma, isso foi quebrado de um tempo para cá. Então, hoje, a sexualidade entre, vamos falar assim, a prática sexual entre pessoas do mesmo sexo está, vamos falar assim, quase que normal. Hoje, as crianças já veem isso na normalidade. Eu estou falando que está sendo inserido na sociedade nos últimos 30 anos. Então, isso houve uma mudança, isso teve uma reviravolta. É isso aqui que nós estamos falando, é isso aqui que a lição traz como uma sutileza para corromper aquilo que é certo. Se nós estamos falando aqui se a Bíblia é pautada numa cultura judaico-cristã, o que está acontecendo hoje com a sociedade de forma geral é que agora está surgindo uma cultura, uma cultura nórdica, uma cultura que vem de pagãos que são contrários ao cristianismo e é interessante que ela vai sendo inserida nas séries de televisão, ela vai sendo inserida no contexto das novelas, ela vai sendo inserida no contexto da normatização, ou seja, as leis vão normatizando a forma que um grupo e a gente vai dizer isso aqui, que é um grupo de minoria e esse grupo de minoria ele sempre foi respeitado à luz da cultura judaico-cristã, nós nunca desrespeitamos as escolhas sexuais de ninguém, quem diz que cristão desrespeita escolha sexual das pessoas está mentindo, nós nunca desrespeitamos, nós aprendemos com Jesus amar o pecador, é claro que nós somos contrário àquilo que fere os princípios cristãos, mas nós sempre respeitamos e continuaremos respeitar a forma de todas as pessoas conviverem, e nós vamos ver desde o Velho Testamento pessoas convivendo com formas e práticas sexuais de pessoas diferentes, nós não vemos o caso de Ló que morava em Sodoma e Gomorra, nós não vemos o caso do próprio Senhor Jesus circuncidado de meretrizes, de pecadores, não é isso? Então a igreja ela não vem aqui para dizer e apontar, forçar com que a pessoa aceite essa cultura judaico-cristão, mas agora se você é um cristão você não pode se aparelhar a essa cultura nórdica que está surgindo, essa cultura do sexo livre, do amor livre, do sexo, até o sexo propriamente dito a questão da pedofilia, do sexo infantil que é crime, graças a Deus, é crime no nosso país, mesmo com a conscientização de uma criança menor de 14 anos chamada de vulnerável, mesmo se ela consentir um homem maior de idade não pode ter relação com ela porque isso é um crime, apesar de ser imoral, é um crime. Então a gente começa a perceber que vai normalizando coisas que se a igreja não perceber a sutileza de Satanás na área sexual, a gente vai entrar para um sistema que vai ser horroroso para aqueles que querem viver uma vida pautada na palavra de Deus. O que a gente não pode ser omisso nessa informação, você falou isso muito bem, a Bíblia conta essas práticas, nós estamos falando de prática, mas a Bíblia também nos orienta e nos manda, nos manda, esse é um mandamento que nós devemos amar. E o amor tem essas facetas, nós não vamos concordar com a prática, mas nós também não vamos exterminar as pessoas, nós não podemos fazer isso. Então a gente precisa agir com muito amor, pautado com muito amor, mas essas práticas elas precisam ser repudiadas. Eu quero deixar só uma observação dentro desse capítulo, desde esse ponto primeiro aqui, desse subtópico, esse paradigma que está sendo mudado ou quebrado, é que hoje, muitas das vezes, as pessoas tentam trazer isso na normalidade. Aí eu estou falando como um pastor, como alguém que atende em gabinetes, como alguém que tem estatística, tem estudos provados cientificamente. Alguém que quebra essas regras e entra num relacionamento e esse relacionamento ele acaba culminando num casamento, depois vai colher o fruto dessa quebra de limite. É o fruto ruim, tá? Então a gente precisa entender que essas regras elas são para o nosso bem e não para a gente não desfrutar algo que estão tentando normalizar. Então essas regras são para o nosso bem. Eu vou dar só um exemplo aqui que parece ser algo assim muito grotesco, principalmente quando a gente fala em cadeia, vamos falar assim de internet que a gente qualquer lugar do mundo pode assistir e pode ver o que a gente está falando, mas as práticas sexuais ilícitas, se se não respeitarem os limites por exemplo da da higiene corporal, não respeitar por exemplo o limite do próximo, eu estou falando isso dentro de um casamento. Agora imagina fora de ser quando é feito sem essa consciência. Isso traz problemas psicológicos sérios e que depois não sabe de onde vem. Ah, mas eu não estou conseguindo entender isso aqui, de onde eu adquiri isso? Vamos fazer uma leitura disso aí, vamos ver. então isso é perigoso. Então a Bíblia fala dessa sutileza, isso é muito perigoso. Bom, ponto 2 aí para a gente depois você faz as suas considerações, é muito bom e a gente está caminhando para isso aí, isso é muito bom. Ponto 2, a quebra de um tabu. A partir dos anos de 1960, dessa década de 60, o Ocidente passa por grandes mudanças sociais. Os movimentos de contestação, principalmente de moral cristã ou da moral cristã, ganham cada vez mais visibilidade. Com a chegada da TV, a contracultura chega com muito mais força e com a forma muito mais presente nos lares. Os historiadores observam, por exemplo, que a contracepção e anudez em público, em outras formas alternativas de sexualidade, bem como a legalização do aborto, foram fenômenos que começaram a ganhar força nas sociedades ocidentais a partir dessa época. Dessa forma, a sexualidade, conforme defendida pelo cristianismo, passou a ser considerada um tabu a ser quebrado. A partir dos anos de 1980, cresce a indústria pornográfica. A relação sexual antes do casamento torna-se uma prática cada vez mais aceita. Sentindo a pressão social e cultural, muitos dentes os evangélicos passam a fazer concessões a essa nova moralidade. Isso é perigoso. A relação sexual entre pessoas solteiras, o relacionamento extraconjugal e a homossexualidade passam a ser visto com mais naturalidade. Eu começo a te fazer uma pergunta aqui para o Instituto de Volta que um dia alguém me falou assim, estava em uma aula, no nosso curso de teologia, e alguém falou assim, tá, mas como é que você prova então que os patriarcas tinham lá duas, três mulheres e a gente não pode ter? Veio com essa pergunta. Aí a minha resposta foi o seguinte, eu sempre uso isso, de vez em quando a gente sempre usa, mas eu procuro usar dessa forma. Era permitido por Deus ou tolerado? Deus tolerava isso, mas no princípio não era assim. O próprio Jesus veio dando sentido verdadeiro à lei. Estudamos isso na lição passada. Estudamos isso há pouco tempo atrás. Jesus trouxe o real sentido da lei que os homens já haviam perdido. Foram alguns arranjos que fizeram para a lei e Deus tolerou isso, mas não era assim no princípio. Deus criou o homem e criou a mulher. Ele não criou duas mulheres ou não criou dois homens para uma mulher. Não foi assim duas mulheres para um homem. Foi um homem e uma mulher. É o casamento estabelecido por Deus. Fora disso aí nós estamos quebrando a regra. Vamos dar um exemplo bem claro disso. O próprio patriarca Abraão, vamos pegar no cerne do que nós estamos falando, ele era casado com, era Abraão e Sarai. ele recebe uma promessa, essa promessa demora a acontecer e por uma lei instituída por homens, ou seja, algo que era normalizado. É o mesmo que está acontecendo hoje. Uma norma que os próprios homens criaram porque eles precisavam de descendentes, então, tinha esse direito, pela lei de Italião, por códigos criados por homens, igual hoje, a nossa Constituição, diz que um homem e outro homem eles têm direito de ir no cartório e casar, são leis e isso existia na época de Abraão. Uma mulher e outra mulher quer se casar, pode ir no cartório, pode casar, pode adotar, pode constituir família, mas não é o padrão da família judaica cristã e também não era o padrão de Deus, não havia ainda a sociedade judaica criada na época de Abraão, mas havia leis que normatizavam a questão do viver humano e isso pega muito bem no que o senhor está falando, mas isso não era permitido por Deus, era aceito, era normatizado pelos homens. O que a gente precisa entender da questão da sexualidade hoje, é que a sexualidade através da sutileza de Satanás, ela está sendo normalizada. Ah, é normal um casal, um jovem, um rapaz, uma moça, ah, não, não queremos casar, não, nós vamos juntar, juntado com fé, casado é, tem essa expressão, nós vamos juntar, se der certo, depois a gente pensa em casar, ou a gente vai casar, tem casamentos, a gente casa, mas a gente casa com essa cláusula no nosso casamento em que não necessita ter fidelidade conjugal, existe isso, normatilizado, e na época de Abraão era a mesma coisa, aí o que que Sara faz, olha, eu não estou velha já, o negócio é nascer um menino, então, eu vou pegar minha serva aqui, porque estava estabelecido em Silei, ela vai ter um filho, e beleza, resolve o problema de Abraão, da descendência de Abraão, mas não era isso que Deus tinha falado, Deus tinha falado que, através de Sara e Abraão, então, o homem pode normalizar, essas questões do tabu aqui, querer quebrar os tabus cristãos, na sua regra, na sua forma de viver, na sua contracultura, contra o judaísmo cristão, mas a lei de Deus, é o que o senhor falou, há 5 mil anos atrás, era a mesma, e continua a mesma. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos já já, com essa lição que está maravilhosa, então, não saia daí, voltamos já já. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas, você irá se emocionar, e extrair lições extraordinárias, da biografia, de um dos mais expressivos, líderes do movimento pentecostal, no estado de Minas Gerais, recomendada por influentes líderes cristãos, adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes, de uma história de vida, que pode transformar a sua, um produto, com a qualidade, CPAD. Estamos de volta, com o seu ADEC TV, e hoje nós estamos estudando, a lição de número 3, nós estamos falando hoje, sobre a sutileza, da imoralidade sexual. Para esmutar de volta, antes da gente, passar para o capítulo 2, aqui, as principais distorções, da sexualidade sadia, deixa eu voltar no tópico aqui do 2, essa quebra de tabu, que isso é muito importante, e talvez quem está em casa, está nos acompanhando aqui, e viu que a gente leu o texto todinho aqui, e tem muita coisa aqui, por exemplo, que a partir dessa década de 60, isso ficou mais visível, até mesmo com a força da TV, e nós enfrentamos isso, que há um tempo atrás, tinha alguns extremos, e eu vejo isso como um capricho, como um cuidado, como um zelo, isso não tem nada de mais, tem gente, eu estou vendo gente pedindo perdão, ah, eu quero pedir perdão, porque a igreja é feia, isso aqui exagerado, não tem que pedir perdão, foi um cuidado da igreja, não tem nada disso aqui, os pastores não fizeram nada assim, de absurdo, foi um cuidado, houve alguns exageros, houve, mas foi com a intenção de ajudar, nada de atrapalhar ou de proibir, mas, hoje, hoje está muito difícil, quase que assistir uma série, em família, se vai ver um filme, a sexualidade está tão explícita, que quase não dá para estar mais, com as crianças perto, isso faz vergonha, e o salmista falou no salmo 101, 3, não porei coisas mais, diante dos meus olhos, então a gente tem que ter muito cuidado, porque isso está vindo assim, com tanta força, batendo há muito tempo, nós estamos falando aqui, aproximadamente quase, vamos colocar aí, 40, 60 anos, quase 70 anos, que está vindo falando, 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 e chega uma hora, que de tanto falar, parece que é normal, mas não é, nós vimos aqui sobre, vou citar um ponto aqui, que você já falou, a pornografia, olha a dificuldade hoje, de muitos jovens, enfrentar a pornografia, exatamente, porque isso está estampado, em todos os lugares, então são sutilezas, que acabam trazendo consequência, problemas psicológicos, até mesmo de forma física, para o relacionamento, para o casamento, isso precisa ser combatido, isso não pode ser levado, com naturalidade. Com certeza, e é tão atente isso, essa ideia de que a sexualidade, porque o homem, ele aflora isso, isso está em nós, foi Deus que nos deu, então a gente precisa entender, que existe uma forma, de praticar isso, a partir do momento, que eu quebro esse princípio, como o senhor falou, vai surgir esses problemas, que nós estamos vendo, aí na nossa sociedade. Bom, e aí que eu quero entrar, as principais distorções, da sexualidade sadia, nós vamos falar, em três subtópices aqui, a prática da fornicação, adultério, não é crime, mas é pecado, e homossexualidade, uma contradição da ordem natural. Vamos acelerar aqui, no contexto evangélico, o termo fornicação, passou a ser entendido, como a prática, não aceita e reprovável, do sexo, antes do casamento, realizado por pessoas solteiras, então fornicação, é isso aí, contudo, o termo grego, usado no novo testamento, é porneia, que dá origem, às palavras, já cunhadas, na língua portuguesa, como pornô, pornografia, e etc. Possui um sentido muito mais amplo, significa qualquer tipo de ato sexual, considerado pecaminoso, incluindo adultério, prostituição, impureza, e fornicação, na verdade, porneclas, fica as palavras prostituição e fornicação, como sinônimas, então a gente vê aqui, o que Paulo está falando aqui, em 1 Coríntios 6, 18, esse termo de fornicação, esse termo de fornicação, prostituição, considerando como prática pecaminosa, e extremamente maléfica para a vida cristã. O sexo antes do casamento, ou seja, por pessoas solteiras, é pecado, o sexo fora do casamento, depois de casado, extraconjugal, é pecado, e a falta de sexo no casamento, também é pecado, por isso que nós precisamos de moderação, e isso é extraordinário. Hoje, isso está tão incisivo, na cabeça dos jovens hoje, que hoje tem muita gente vivendo uma vida sexual ativa, a partir dos 12 anos de idade, talvez até antes um pouquinho, em alguns estados brasileiros, mas a consequência disso aí, é a longo prazo, a médio e longo prazo, e isso é pecado, e a gente precisa falar sobre isso. Aí você vai fazer a seguinte pergunta, isso acontecia antigamente? Acontecia, mas o pastor José Gonçalves, ele vai dizer que isso era uma exceção, e não uma regra. O que está acontecendo hoje, é que virou regra e não exceção. Até mesmo entre a família cristã, entre o quadro da sociedade, de forma geral, isso sempre aconteceu, sempre existiu, essa questão da homossexualidade, essa questão do adultério, essa questão da prática sexual fora do casamento, isso é algo milenar, sim, é, mas era uma exceção, e no meio cristão, isso sempre foi visto como uma exceção, como um tropeço, como algo que aconteceu no percurso da caminhada, mas, infelizmente, está virando regra, e regra normatilizada, porque a pessoa hoje peca, pratica, vive nessa prática sexual, sexual, seja no sexo fora do casamento, seja no sexo extraconjugal, dentro do casamento, seja na prática da homossexualidade, como se isso fosse uma regra, como se fosse natural, eu viver dessa forma, e querer ser denominado, e querer me portar, ou me ver como um cristão, isso não são práticas cristãs, pode acontecer, como um acidente de percurso, mas não pode virar regra, e não pode ser normatilizado, como hoje está acontecendo. Bom, nós vamos dar uma acelerada aqui, Moedivaldo, essa prática de fornicação, o sexo antes do casamento, por jovens, por pessoas solteiras, vamos falar assim, eu vou falar só de um princípio, que é quebrado, é claro que você quebra, algo que está estabelecido por Deus, mas eu estou falando entre seres humanos, você quebra a confiança, se acontece isso, se esses jovens casam, algum tempo da vida deles casar, depois, um não vai confiar no outro, eu estou falando isso com prova, assim, estatisticamente falando, e quem está nos ouvindo, pode falar assim, puxa vida, eu acho que passou, está sendo muito radical nisso aí, mas, eu estou falando de coisa que eu conheço, não por prática, mas conheço, por tratar desses assuntos, familiares, então, a gente vê, que, quando quebra essa confiança, isso vai trazer uma consequência, futuramente, no relacionamento, então, por isso que a Bíblia, preserva isso aqui, para o casamento, o sexo para o casamento, vamos lá, o ponto 2, adultério, não é crime, mas é pecado, o adultério já foi considerado crime, pela legislação brasileira, até a revogação da lei, que o regulamentava, hoje não é considerado mais crime, contudo, a luz da Bíblia, não deixou de ser um pecado, a Bíblia Sagrada, reprova, veementemente, a prática do adultério, nós já falamos muito, sobre isso aqui, o que é isso? alguém casado, ter um relacionamento extraconjugal, isso é pecado, há um tempo atrás, na nossa Constituição, isso era crime, eu vou até usar um termo bem, assim, talvez nem todo mundo conheça isso, mas na máfia italiana, alguém que é casado, e que trai a esposa, ele não serve para entrar na máfia, e se ele estiver lá, ele é morto, porque o que a máfia entende? Se esse indivíduo tem coragem de trair a esposa dele, não vai trair nós? Se ele trai quem está dormindo lá dentro todo dia, não vai trair um desconhecido? Em alguns grupos de convivência, não vamos citar nomes aqui, por uma questão de ética, mas o princípio é a questão do respeito mútuo entre o casal, por exemplo, existem segmentos muito conhecidos aqui no Brasil, que se o cidadão não for fiel à esposa dele, ou ele for infiel à esposa dele, e chegar ao conhecimento deles, ele é desligado dessa instituição, de tão sério que é a coisa, aquilo que o senhor estava falando. E a igreja mantém a mesma ordem com relação a isso aí, e a Bíblia considera isso como um pecado de morte, pecado de morte que isso é feito premeditado, ninguém trai esposa, ninguém tem um relacionamento extraconjugal, se não for premeditado, ele pensa em todos os detalhes, e é aí que a Bíblia entra e fala que isso aí é um pecado de morte, sem contar que isso destrói famílias, irmão de volta, isso quebra princípios e isso é muito complicado. Ponto 3, nós estamos correndo porque o nosso horário não para. Homossexualidade é uma contradição da ordem natural. Os cristãos que têm na Bíblia só a única regra de fé, compreendem a homossexualidade como um comportamento adquirido, e não como um determinismo biológico. Não há nenhum dado científico confiável que diga que a homossexualidade seja genética. Em outras palavras, não há como dizer que alguém nasce homossexual. A homossexualidade é um comportamento adquirido e vários fatores fazem parte desse processo. Por exemplo, o caso dos gêmeos idênticos comprova isso. A realidade tem mostrado, e as pesquisas confirmam, que há gêmeos que um é homossexual e o outro não. Se a homossexualidade fosse genética, isso jamais aconteceria. Em outras palavras, os gêmeos seriam homossexuais, pois possuem a mesma constituição genética. Assim, os cristãos conservadores, que amam a palavra de Deus e o corpo de Cristo, entendem que a reprovação da prática homossexual se dá por conta de esta ser contrária à ordem natural da criação, conforme registrado na Bíblia, e não um fruto de preconceito. E nós temos aqui vários exemplos. textos, Gênesis capítulo 1, capítulo 2, Romanos 1, 26, 1 Coríntios 6, versículos 9 e 10, 1 Timóteo 1, 10, e mais outros textos aqui. Deixa eu só falar um negócio aqui muito interessante, porque alguém pode achar que a gente está usando um termo muito pejorativo, descendo a lenha no homossexual. Não é isso. Nós estamos falando da prática da homossexualidade. Quanto a alguém que vive nisso aí, a Bíblia recomenda que a gente ama as pessoas. Mas a prática nós não podemos concordar em hipótese alguma. Então isso é muito sério. Isso é um caso que está sendo discutido hoje nos quatro cantos do mundo. Eu não estou vendo as pessoas chegarem em um consenso disso aí. Só está trazendo mais confusão. E isso não fica claro. Mas o que nós queremos deixar bem claro é que a prática homossexual, isso aí é contrária à palavra de Deus. e nós não podemos, assim, ser omisso com relação a isso aí. No nosso livro de apoio, o comentarista fala sobre a homossexualidade. Ele fala um pouco sobre a questão da ideologia, né? Ideologia de gênero. Vem falando muito sobre isso. É um tema bastante discutido. Ele fala que a homossexualidade é uma preferência adquirida. Edivaldo, o que é uma preferência adquirida? O cara ou o cidadão, a pessoa, o ser humano, ele tem suas opções, ele tem a sua forma de ver a vida. Pode ser influenciada pelo ambiente, pelo trauma que ele sofreu na infância, na adolescência, ou até mesmo quanto adulto. Ele pode sofrer um trauma e as suas preferências relacionadas à sexualidade, ela mudar ou ele escolher uma preferência sexual. Então, o que a gente vem batendo na tecla, e ele colocou isso muito bem dentro da questão do exemplo dos gêmeos, né? Porque, então, se fosse uma questão genética, se nasce dois gêmeos, os dois teriam que ter a mesma preferência sexual. Isso não acontece, né? Como a cor dos olhos, como o biotipo da pessoa, quando é gêmeo idêntico, isso é naturalmente, ele aflora e a pessoa percebe. Mas não percebe isso na questão sexual, porque a questão sexual é uma questão construída. A luz da palavra de Deus é a luz do pensamento do nosso comentarista. O que ele diz? Então, e a própria Organização Mundial diz que isso é uma forma que a pessoa escolheu para viver, é um comportamento. A homossexualidade é um comportamento. Em determinado momento, seja por fatores externos ou internos, seja por escolha própria, ou por uma questão de coisas que aconteceram na vida dessa pessoa, ela optou por ter uma sexualidade diferente daquela que a própria natureza, que a própria biologia da pessoa desenvolvida para ser aquilo, ela escolheu ser diferente daquilo. Porque o ser humano tem essa capacidade. E aí que as pessoas não entendem. O que a gente está dizendo é que a homossexualidade, a luz da Bíblia é pecado, porque Deus fez macho e fêmea. E fechou a questão. A gente não tem que ficar, ah, por isso, por aquilo, ou tentar explicar. E uma outra coisa que ele vai colocar aqui no livro de apoio é a questão da homossexualidade entre os pastores. E tem sido uma coisa também, é muito latente, porque hoje nós temos uma teologia inclusiva, né, que vem trazendo isso. São muito homens ou mulheres que optaram a ser homens e homens que optaram a ser mulheres que estão se dizendo, se denominando pastores e mudando até a própria palavra de Deus. Essa prática, esse tema, na verdade, ele tem sido discutido há muito tempo. E eu quero direcionar uma palavra exatamente sobre isso aqui. Isso não nasceu ontem, tá? Essa prática não está no mundo ontem. Isso é antigo, isso é coisa do ser humano, vamos falar assim. Infelizmente, nós estamos vendo pessoas, assim, agindo com grosseria, agindo de má interpretação, lançando palavras de desafeto. E não é a intenção da igreja fazer isso. Não é a intenção do evangelho puro, simples e sincero. Nunca foi a intenção de Jesus. Você nunca vê Jesus lançando palavras de maldição, lançando, vamos falar assim, usando um termo pejorativo. Nem Jesus, nem os seus discípulos. Mas eles não concordaram com a prática. Agora, o ser humano, ele precisa ser amado, ele precisa ser confrontado, sim, como nós somos confrontados, tá? Com a palavra de Deus, com a verdade. Mas isso precisa haver amor, mas precisa haver também a exposição simples da palavra de Deus. Como estamos fazendo aqui. Então, nós não estamos aqui usando um tom pejorativo, mas nós estamos falando que as pessoas, sim, precisam ser amadas, mas a prática precisa ser repensada à luz da palavra de Deus. Isso é muito sério. Deus abençoe a todos, né? Que a gente chegue a um denominador comum da palavra de Deus e que a gente tenha uma clareza espiritual acerca disso aí. O padrão bíblico para a sexualidade sadia, e aqui nós encerramos a nossa lição, o tempo já está quase mandando a gente parar, mas vamos dar uma corrida aqui sintetizada aqui, Presidente Maldivaldo. Primeiro, o sexo atende a necessidade da criação. Isso é fato. Segundo, o sexo como complementação e satisfação. E terceiro, o pastoreio cristão e a prática homossexual. Primeiro, o sexo atende a necessidade da criação. O sexo é um... Aqui o ponto 2 até fala sobre isso, corrobora, que o sexo é a complementação e satisfação. Isso foi criado como um prazer. Deus... Isso é um instinto que está no homem. Isso não foi criado por Satanás. Foi Deus que criou isso. Então, primeiro, atende a necessidade humana, uma necessidade fisiológica, e também uma complementação e satisfação. Isso é fato. Nós não podemos fugir disso. Tem muita gente que acha isso aqui. Tem gente que pensa assim, eu já ouvi isso. Deus criou o homem e o diabo criou o sexo. Isso está errado. Deus criou tanto um quanto o outro. Eu estou falando do homem e a sexualidade. E Deus colocou isso no homem. Então, um complementa o outro. E terceiro, o pastoreio cristão e a prática homossexual. Então, assim, a gente precisa trabalhar isso aqui. Mesmo reprovando o comportamento homossexual, por serem compatíveis com os valores cristãos, a igreja não deve, de forma alguma, deixar de enxergar a pessoa do homossexual como alguém que foi feito a imagem e semelhança de Deus. Eu achei isso aqui fantástico. Ainda mais porque tem muitos pastores aí usando tons pejorativos e criticando, e nós não devemos fazer isso. Não pode. E que, portanto, também por ele é amado. Mesmo que tenha sido desbotado pelo pecado, contudo, nenhum homem ou mulher deixou de ser a imagem de Deus e, como tal, devem ser vistos e respeitados como pessoas. Isso aqui a gente encerra falando disso. A igreja não está aqui para criticar ou para menosprezar ou para abandonar ou para deixar de lado que isso é complicado. Mas as pessoas, assim, é um ser humano feito em mais semelhança de Deus e que precisa ser amado, tratado com respeito e também ser exposto à verdade da palavra de Deus. Encerramos aqui, Mão de Volta, suas considerações. Vou só pegar aqui na conclusão. Nessa lição aprendemos sobre três principais desvios de modelo de sexualidade bíblica. Unicação, adultério e homossexualidade. Essas três práticas pecaminosas têm ganhado cada vez mais espaço na sociedade nas últimas décadas. Muitos crentes têm negligenciado o ensino bíblico e também se rendido a essas sutilezas pecaminosas. Ah, é normal ser homossexual. É normal os jovens se abrazarem, se pegarem, terem relação. É bom que se conhece antes do casamento. Ah, não, essa questão do adultério hoje é normal. Ah, não, ele cuidando bem de mim, tendo um relacionamento exaconjugal, não tem problema. Tem problema, sim. Porque à luz da Bíblia Sagrada, isso pode ser um acidente de percurso, mas não pode ser uma regra. Tanto para a homossexualidade, como para a relação extraconjugal, para a fornicação entre os solteiros, isso à luz da Bíblia é pecado. Existe a forma certa da gente ter um prazer sexual, uma vida sexual. Deus criou normas, como o seu bem colocou no início, para o nosso bem viver. Agora, o ser humano querer adequar a coisa de Deus, a forma de Ele viver, isso nunca vai acontecer. Evangelho é, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Muito bom. O amor de Deus foi derramado sobre toda criatura, sobre todos os seres humanos. Independente de que opção sexual escolha, o amor de Deus está derramado. Agora, o amor de Deus tem uma outra faça, ele tem a justiça de Deus também. E é sobre isso que nós estamos falando durante esse trimestre todo, e o desejo do nosso coração é que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Presidente, muito obrigado pela participação mais uma vez. Deus te abençoe, tá? Sempre grato. A todos que nos acompanham, Deus te abençoe. Ficamos por aqui, e se Deus nos permitir, voltaremos na próxima semana. Forte abraço e até lá. 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 Legenda Adriana Zanotto